Música A mensagem de verdade transcende, cor da pele Compreende a ti, crise e greg Você sente a pensão, depende de pensão Tá contigo no velório, na tristeza ou no divórcio Você tem direito por ti, manda cartão Por não poder estar com esse cabentinho Mas fica cartão no seu coração Quando vocês lembram, nós começamos lá todo o peitório A mensagem de verdade é igual fóssil Não tem ser hora fácil Quando de valor igual petróleo Ao contrário de água e óleo Se beneficia, nunca se confusa por causa de mago e óleo É certo acabar as costas quando é preciso comprar Evita falhar, não mexer É sabe desgastar, todo mundo distante sabe Que é bom entender na bondia E na consciente ligado, faz ou enquanto o dia Seja pra festa, pra guerra ou paixão, a laje É pra viver uma mensagem de verdade E tenta ter que ter festa de face Fortalece, representa sempre com classe Independente de ser peixe ou sentimão Não vê religião, tá sempre na proteção Na melhor, estará lá pra poder celebrar O tempo passará, mas uma história real ficará Capistade, amigo, não se desfaz Não, contra de si, estreita lá se cada vez mais Relembra dos rachas, das treta no seu pio Disputa de game, casa de carinho De vôleibã, amigo das antunhas, bem alto Lá manhã, a esposa do acorda pra vida Surreal, companheirismo, não tem preço Presente sempre na subida, estalecida Alegria, tristeza, certa afinidade Assunto pessoal, só tem coisa de verdade Sem laço de sangue, mas respeitado como tal Você liga quem quer o bem, não o mal Consideração na derrota e na glória Quem bolsa por você e deseja a vitória É um amigo dedicatório, ou de sempre, desde antes Seu certo é um comporrado de amor A minha não é genérica, é nobre e periférica É difícil de ganhar igual, preventa autérica Mas quem é quem sabe que ela valeu Amarela, branca, neia, tanto faz da cor do mundo Ou da pele Se for sincera, dura toda a vida Sei que tem colorida, sei que tem colorida E sei também que tem aquela que pode levar Vou ser pra um caminho, vou passar de só de lisa Não há canuda minha e descreve em cada linha Que amizade de verdade não é tempo sozinha É junto, com confiança, com confiança Que não age como adulto na hora da aliança Se é pra sonar, eu sou amor Porque é a minha corrente de amizade, eu dou valor em cada rumo Tem as virtuais, Facebook ou Twitter Mas as minhas estão em guarda, porque falei Não há canuda minha e descreve em cada um É pros amigos das paradas e correria Só uma sintonia, tem marco nem o cital Vemo, bota, bomba, corta no pescoço, a corta sua história É tipo um bordão, um binical Falar que tamo junto não seria nada inédito Já sabem bem que eu não tenho só tem mérito Se precisar é só ligar, ter só ligação com amizade Cê sabe que nunca acaba o crédito Para as risadas na roda, não se vara de uma porta Ninguém se incomoda Aparece ao mal, a gente bota É amizade, cumpade, simplicidade Bom, bom, e sabedoria Tipo mestreota Tudo aquilo que fui, aquilo que sou Tudo aquilo que sei Meus amigos, enquanto meus amigos Sempre escutarem Amigos, não sei que a gente escolhe Quem brilha da amizade vem qual Então olhe seu voto e escolhe Isto em sobrefumeza Não deixe que a vida te dole Por meus amigos eu brigo e eu ligo Tudo consigo quando estão comigo São meu abrigo, são sigo Somos irmãos morados em casas diferentes Infelizmente, demais do mesmo centro Não aguenta puente Não aguenta puente Não aguenta puente Que verdade É uma